Eu nasci na região do Bico do Papagaio, hoje eu estou em Palmas, Tocantins. É uma realidade muito difícil, onde nós temos vários povos indígenas, várias comunidades, quilombolas, mulheres extrativistas, trabalhadores rurais, ribeirinhos, povos do campo e da cidade. Temos a questão da Amazônia e temos a questão dos grandes projetos que incidem diretamente sobre as terras dos povos indígenas e outros projetos como construção de barragens, de estradas, a questão dos grãos, esta é uma realidade que nós estamos inserindo. A cidade muito violenta, o desemprego, a questão das drogas, a questão de suicídio, então é uma realidade em que a igreja hoje se faz presente e a questão do sínodo da Amazônia, ela nos faz refletir muito bem que igreja somos e que igreja queremos, a partir do chão da realidade desse contexto. Que bom que a igreja da Amazônia está chamando, parando para ouvir o que nós sentimos, o que nós vivemos e o que nós sonhamos, que esperamos dessa igreja, uma igreja engajada, uma igreja em defesa da vida, uma igreja que defende o índio, que defende quilombola, que defende a igreja mulher, então a gente percebe que a igreja agora parou para ouvir o povo. O que eles querem? Então, o sínodo para a gente é uma grande esperança. O Papa Francisco, a parte dela da Dossi, este chamamento que ele nos fez nos faz refletir o nosso papel de uma igreja em saída, uma igreja em saída na Amazônia, a partir do contexto, a partir da realidade, a partir do povo que o povo pensa e que o povo sofre. Esperamos que o sino traga luzes, esperança para essa igreja no Brasil. Ela seja a voz e a ver de todos aqueles que lutam em defesa da vida, em defesa da esperança, que realmente seja uma igreja em saída. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida em abundância. Tchau. 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 Tchau.